Estamos chegando aqui na estação do iate E o metrô já tá lá Falta três minutos pra ele sair, vamos correndo Corre, corre, corre Vamos pegar aqui Ele não espera não, viu Deu o horário e sai Estação iate do VLT Vamos pegar ele aqui e até a Parangaba Já tá aqui, ó Vamos embora, deu tempo, hein E aí galera, beleza? Eu sou o Dudu Carvalho Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Eu sou um paulista morando na cidade de Fortaleza E neste canal eu compartilho com vocês As minhas experiências dessa grande mudança Que eu vim de Campinas pra Fortaleza há dois anos E também mostro muito sobre a cidade de Fortaleza Então se você quer muita informação sobre essa cidade Este aqui é o seu canal Então já se inscreva nesse canal Deixe o like e deixe um comentário sobre este vídeo Hoje nós vamos andar de VLT e de metrô Estamos indo da beira-mar de Fortaleza Da estação iate do VLT Até Maracanau Então nós vamos andar de VLT E de metrô neste dia E eu vou mostrar tudo pra vocês Essa nossa experiência E logo já vem chegando um trem aqui atrás de mim E esse trem que vocês estão vendo Leva da estação da Parangaba Até a Calcaia Mas nós vamos pegar da Parangaba Até o Maracanau Mas eu vou mostrar tudo pra vocês ao longo desse vídeo Então me acompanhe Pessoal, ó Temos um mapa aqui Eu vou mostrar pra vocês como que funciona aqui, ó Aqui nós saímos daqui, ó Estação iate Passamos Mucuripe Papicu Antônio Salles Pontos Vieira São João do Tauape Borges de Melo Vila União Montese Chegamos na Parangaba Da Parangaba Nós vamos para Maracanau Pelo metrô A linha vermelha é o metrô Então O VLT saiu do iate Ligou a Parangaba Que vai ligar com o metrô Até Maracanau Certo? Se você quiser fazer ao contrário Você vai vir da estação iate Até a Parangaba Aí você vai Até a Chico Silva De metrô Da Chico Silva Vai interligar com outro VLT Que vai te levar Até a Calcaia Certo? Então Elas são ligadas Entre si O VLT Não liga com o outro VLT Mas você consegue Pegar o metrô Para chegar Até a Calcaia Certo? Então você consegue sair Da Beira Mar E até a Calcaia Isso deve demorar Algumas horas Mas dá para se fazer Só foi a gente entrar Que ele já está saindo Ar-condicionado O ruim aqui é esse vidro Ele é fibra E aí ele não dá para enxergar Muito bem lá fora Está embaçado Todos os vagões Têm um segurança Que ele fica Andando De um lado para o outro São quatro vagões Aí tem uma moça Fazendo a limpeza Ar-condicionado Ar-condicionado E um segurança Então você pode ficar Com seu celular na mão Tranquilo Não tem perigo nenhum Inclusive nas estações Também Tem segurança E aqui eu vou tentar Mostrar alguns bairros Para vocês Não vai dar para ver direito Porque é embaçado Mas eu vou falar Nos bairros Que a gente está passando Acabamos de sair Do Lucoripe Estamos passando Aqui na entrada Do Vicente Pison Aqui tem uma passagem Sobre a pista Uma passagem De nível Que passam os carros Então ele vem um pouquinho Mais devagar E vem buzinando A média dela De velocidade É 40 km por hora E a gente vai demorar 40 minutos Para chegar Lá na Parangaba Também E a parada dele Nas estações É bem rápido Cerca de um minuto Só para embarcar E desembarcar mesmo Então a cada parada É bem rapidinho Chegando na estação Pontes Vieira Estação Pontes Vieira Também Ela está No limite Dionísio Torres E São João do Tauape Também Bem próximo aqui Joaquim Távora Joaquim Távora Está do lado Também aí Do São João do Tauape Já gravei um vídeo Para vocês lá Do nosso lado esquerdo A gente começa a ver O Parque do Cocó Nós vamos passar Aqui por cima Da Raul Barbosa Eu sempre confundo Raul Barbosa E Rui Barbosa Estamos passando Na Raul Barbosa Agora E vamos entrar Aqui pelo Laga Mar Comunidade do Laga Mar Comunidade do Laga Mar Nós vamos passar por várias passagens de nível Passando agora E geralmente as estações do VLT Estão dentro das comunidades Foi desocupada Foi feita uma reintegração de posse Uma desocupação Em 2014 Para que a linha do metrô passasse Então Foi feita uma desocupação De algumas partes da comunidade Essas pessoas foram Reembolsadas Foi pago para elas Foi pago para elas um valor E aí o metrô E o VLT Passa dentro da comunidade Mas não há perigo nenhum Porque como eu falei Os trens Tem dois seguranças Dentro do metrô Alguns A gente só vai ver Um segurança Mas todas as estações Também Tem pelo menos Dois seguranças Fazendo a segurança Então você pode Entrar na estação Pode Usar seu celular Não tem perigo nenhum De estar passando Dentro da comunidade Porque sempre vai ter Segurança Estamos parando aqui agora Em outra estação Essa é a estação São João do Tauape Então quer dizer que estamos Dentro do bairro São João do Tauape Do nosso lado esquerdo É a comunidade Lagamar As estações Do VLT Elas não se comunicam Mas o metrô Se comunica Com as estações Do VLT Então tem como Você fazer Esse passeio Que a gente vai fazer Estamos indo Até Maracanau Então dá pra você Pegar o VLT Ali no iate E até a estação Da Parangaba Pegar o metrô E dali você consegue Fazer a ligação Até Maracanau E também até A Calcaia Através dessas Interligações Que eles fazem De VLT e metrô Nesse ponto aqui Passamos de frente Com outro trem Vindo da Parangaba Aqui ó Estamos passando Por cima do rio Da comunidade Lagamar É chamado De Lagamar Porque foi construída Aquela passagem Do rio Cocó Ela foi alargada Para que A água da chuva Pudesse Ficar Ter mais expansão Naquela parte Então por isso É chamado Lagamar Aqui também Não vai dar Para vocês verem Mas aqui é a continuação Do rio Cocó Que é a parte Do Lagamar Que foi feita Essa extensão Na margem do rio Para tentar evitar Lagamentos Mas a comunidade Mas a comunidade Foi também feita Do lado desse Lagamar E aí Infelizmente Continua acontecendo Alagamento Nessa parte Uma parte Da Lagamar E também Na comunidade Do Aerolândia Em alguns pontos Da Aerolândia Tem uma comunidade E ali também Sofre Alagamento Aqui nesse ponto Tem o batalhão Da Polícia Militar Aqui do nosso Lado esquerdo Estação Borges de Melo Falar igual O metrô De São Paulo O metrô De São Paulo Ele fala Qual a estação Que você está chegando Estamos na estação Borges de Melo E essa é a visão Que eu tenho Pessoal Por causa Desse acrílico Aqui Aí não dá Para ver Estamos chegando Em mais uma estação Estamos bem próximo Da estação Que vai dar Para ver O pouso Dos aviões E aqui é o bairro Vila União Nós já estamos Passando Atrás do aeroporto Já dá para ver As asas Dos aviões Ali Vocês não vão conseguir Enxergar Por causa do vidro Embaçado A gente está chegando Na estação Expedicionários Aí eu vou gravar Ali da porta Para vocês verem Eu consigo ver Eu consigo ver Mas aí Dá para ver Alguns aviões Aviões do Mercado Livre Amarelo Mas ali na tela Não vai dar para ver Mas ali quando abrir a porta Eu vou tentar filmar Um pouquinho Para vocês Chegamos na estação Expedicionários Mas eu não vou conseguir Mostrar A porta aberta Com os aviões Porque os aviões Estão do lado de cá E a porta vai abrir Do outro lado Gente Que pena Estação Expedicionários Aeroporto A porta abre Para o lado direito Só quem consegue Ver aqui Com a porta aberta É quando ele chega Da Parangaba Para o Mucuripo Então não vão Conseguir mostrar Com a porta aberta E já vem pousando Mais um A média de pouso Aqui é de Dois a cinco minutos Esse aí É um avião Da Gol Não vou conseguir Mostrar para vocês Mas vou deixar O vídeo na descrição Do vídeo Que eu gravei Aqui nessa estação Os aviões Pousando aí Para vocês É uma atração Mais uma estação Estação Montese Já estamos passando Por trás Do shopping Da Parangaba Já estamos Nos aproximando Da nossa Ponto final Estação Da Parangaba E aqui a gente Chega ao nosso Ponto final Da estação Da Parangaba Eu vou mostrar Daqui de cima Para vocês Gravei um vídeo Aqui também Na Parangaba E eu não mostrei Aqui em cima Para vocês Aqui está o terminal Da Parangaba Aqui já tem Um outro VLT Esperando E daqui uns Dez minutos O que a gente chegou Ele volta Lá para o iate Então aqui o terminal Na frente do terminal Está o shopping E aqui está A loja do açaí E essa rua Aqui Que passa Aqui por baixo É a Eduardo Perdigão Quem assistiu O vídeo Da Parangaba Vai se lembrar Dessas ruas Que eu fui falando Para vocês E agora a gente Vai atravessar E vai do outro lado Para pegar o metrô A estação do metrô Já é bem do lado Aqui da estação Do VLT Vamos lá Para a gente Ir para Maracanau Aqui nós vamos Entrar na estação Do metrô É interligado Só que o metrô A gente vai ter que pagar Vamos ver o valor Que eu ainda não sei Mas antes Nós vamos comprar Nosso bilhete aqui A inteira É R$3,60 A meia R$1,80 Vamos ver Qual que a gente vai comprar Então compramos aqui Deu R$10,80 Tivemos que pagar inteira A Duda já paga Até oito anos Paga meia E aí nós vamos Entrar nesse local aqui Mas antes Nós vamos pegar Uma água E uma coquinha ali Deu 40 minutos exatos Nós saímos de lá R$10,10 Chegamos aqui R$10,50 São 40 minutos exatos E aqui é onde faz A interligação Entre terminal da Parangaba VLT e metrô Então aí que você tem Umas lojinhas Tem um caixa 24 horas E tem as bilheterias Do metrô Por enquanto O VLT não paga Somente o metrô Então nós vamos sair Daqui agora Da Parangaba E vamos até Maracanau De metrô agora Vamos entrar Pelas catracas aqui E vem comigo Entramos pela catraca Vamos subir Pela escada rolante Que ela é bem devagarinha Mas parece que Quando a gente subiu nela Ela deu uma acelerada O pessoal ali Os funcionários Falaram que é 25 minutos Até Maracanau Vamos ver Quanto tempo a gente Leva até lá Se for 25 minutos Você viu Saindo da Beira Mar Até Maracanau Vai dar Praticamente uma hora Se você descer do VLT E já conseguir pegar O metrô aqui É uma hora de viagem Vamos ver se vai ter Algum metrô aqui agora Provavelmente não tem A gente vai ter que esperar Um pouquinho Legal Uma viagem muito legal hoje Uma experiência diferente Ali no fundo Está a Lagoa Da Parangaba Aí aqui É a estação Do metrô Do outro lado lá O pessoal que Vai seguir Pro Direção da Calcaia E nós vamos Sentido Maracanau Parangaba Maracanau Só aguardar o trem E vem comigo O nosso trem chegou E ele está cheio Ele já vem lá De Calcaia E vai até Maracanau E agora nós vamos Andar em pé Então eu vou gravar Menos para vocês Para não ficar expondo O rosto das pessoas Tá E o metrô Já deu para notar Que ele anda bem Mais rápido Gente O VLT Ele vai a 40 km por hora O metrô Depois eu coloco A velocidade média Dele para vocês E o metrô Também informa A estação Que nós estamos chegando Esse metrô Aqui O VLT Não fala a estação O metrô Fala E o metrô Também Eu acho Que ele não tem Passagem de nível Essa é a diferença Do VLT Também Depois eu confirmo Essa informação Mas acho que não Porque ele anda Bem mais rápido Então ele É mais perigoso Ele ter passagem De nível E aqui Nós estamos chegando Na estação Manuel Sátiro E eu Quase peguei Ela falando O nome da estação Bairro Manuel Sátiro Aí Agora consegui Aqui é bem Bem parecido Com o metrô De São Paulo Esse aqui Também tem Ar-condicionado Mas as janelas Estão abertas Então não está Geladinho Igual o VLT Mas entra um ventinho Gostoso Agradável É bem tranquilo Não está Beijo Vou Boa Hesta emin SAP Boa Car Boa 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A próxima parada já é a estação Maracanãú, mas pelo que eu vi aqui no Google, não é a estação que nós vamos descer. Nós vamos descer na estação Gereissat, que é onde fica o North Shopping Maracanãú. Vamos ver se vai dar certo, mas nós vamos descer nessa estação Gereissat. Chegamos na estação Gereissat. Agora vamos perguntar aqui para o guarda se é ao certo. Ó, eu desci aqui na estação Gereissat, mas não é na avenida Gereissat, então desci errado. O guarda falou que era melhor eu ter descido lá na estação Maracanãú, que fica mais próximo do shopping. Então nós vamos esperar o outro trem voltar. Nesse caso a gente não paga nada, porque a gente já está dentro da estação, então não paga nenhuma taxa. E ali já dá para ver, ó, a serra de Pacatuba, Maranguape, aquelas serras ali, ó. Legal, né? Então vamos aguardar aqui do outro lado, esperar para a gente voltar a uma estação, para a gente ficar mais perto do shopping. Dava para descer aqui também e ir de Uber até o shopping ali. Mas já que nós estamos aqui, vamos esperar o trem voltar. E de lá até aqui foram 20 minutos, tá? Da estação da Parangaba até a estação Maracanãú, dá 20 minutos. É que agora já passou um tempinho que a gente desceu do metrô, mas até a estação Maracanãú dá 20 minutinhos. Bom, achei rápido, veio muito rápido, com ar-condicionado, segurança, sempre tem um segurança dentro do metrô, todo mundo mexendo no celular, tranquilo, muito bom, bom mesmo. Top. Faz 3 minutos que nós descemos do trem, ele já chegou aqui também, ó, porque ele só vai mais uma estação. Depois dessa Gereissat, ele só vai mais uma estação. Então a gente vai pegar ele voltando aqui, vai descer na próxima estação também. Então vai ser tudo muito rápido. Ó, 11h43, nós descemos dele 11h40. Então vamos entrar aqui e descer na próxima. Dá 2km. E rapidinho já chegamos, ó. Lá, 11h45, tá marcando lá, ó. 2 minutos de uma estação até a outra. Muito rápido. Então nós vamos descer aqui e vamos ver para qual lado temos que ir. É a velocidade que ele sai. Muito rápido. Então vamos descer aqui, sair pelas catracas, para a gente sair no shopping. Vamos informar aqui. De um jeito mais fácil para chegar no shopping. Vamos sair por aqui, já me informei. Saindo da estação, nós vamos pegar a direita e vamos sair no shopping. Muito bem organizado aqui, ó. Bem bonita a estação, bem limpinho. Show de bola. Aí nós vamos pegar a nossa direita aqui. Dá para ir para cá. E nós vamos à direita. Aí ele falou que nós vamos passar do lado do hospital. E logo já está no shopping. Vamos ver quanto tempo a gente vai demorar para chegar até o shopping aqui caminhando. Vocês viram que nós chegamos 11h45. Vamos ver que horas que a gente chega no shopping caminhando. E é isso que eu queria mostrar para vocês. E eu queria ver também ali o antigo trem. Que era o trem a vapor, né. Vamos ver lá. Que bonito. Era o trem a vapor que existia aqui antigamente, né. E ele está aqui para ser tirado foto. Eu não sei se é o original ou se é apenas uma réplica. Mas é bem bonito. Eu acho que é uma réplica só. Mas ele é bonito, ó. Fica aqui na estação Maracanã U. E com certeza é uma réplica. Mas é bem bonita. E aqui tem um palco montado. Aniversário de 150 anos. Vai ser festa de São José. Dia 9 a 19 de março. Então, está ainda acontecendo aqui. Festa da paróquia São José de Maracanã U. Tem algumas barracas aqui também, ó. E aparentemente o hospital já está aqui na nossa frente. E a gente vai ter que pegar à direita ali. Tem um posto da guarda municipal. Vamos lá. Estamos seguindo aqui, passando em frente ao hospital. Aí aqui já é o centro também, né. De Maracanã U. Já gravei um vídeo aqui em Maracanã U também. Então, ali é a estação. E a gente vai seguir direto aqui. Vamos virar à nossa esquerda. E a gente vai sair no North Shopping Maracanã U. Aqui tem bastante loja também, ó. Lojas grandes. O Shopping Maracanã U é para estar bem ali na nossa frente. Não é pão ali na nossa frente, mas é uma caminhadinha até lá. Mas é, seguindo esse fluxo aqui, a gente vai chegar no shopping. É isso mesmo, gente. Só seguir aquele fluxo, ó. Rapidinho a gente vai chegar no shopping. Aqui já dá para ver o shopping. Já está aqui na nossa frente. O hospital ainda está aqui à nossa esquerda. Várias lojas ali, ó. E ali o North Shopping. E nós vamos... Fizemos esse passeio aqui só para vir almoçar no shopping. E aproveitando, é claro, gravando esse vídeo para vocês que eu já estava devendo. Agora eu vou ficar devendo o vídeo indo até Calcaia. Fazendo esse mesmo trajeto da Parangaba até a Calcaia. Tá bom? Vou ficar devendo esse ainda. Mas em breve eu gravo para vocês. E aqui já está, ó. O North Shopping bem aí na nossa frente. Olha, deu 10 minutos caminhando. Mas deu 10 minutos porque eu fiquei gravando ali a locomotiva que tinha ali na frente. Então vamos colocar aí 8 minutos caminhando do terminal da estação da Parangaba até aqui o North Shopping. E aqui é bem movimentado, tá? O rapaz ali me falou que ainda tinha um outro shopping de frente aqui. E tem mesmo, né amor? Eu já gravei o vídeo aqui. Um shopping menorzinho. Mas o North Shopping é o maior shopping. E é neles que nós vamos. Aqui tem umas lojas grandes, ó. Bem legal. Bem grande. Caribe. 31,99. E tem um som ali que eu vou dizer, hein. Olha. Aqui é o Shopping Pitagari. E de frente é o North Shopping. E começou a chover aqui em Maracanãú. Chovendo. Já vem que nós já estamos aqui, ó. Na cara do shopping. Já vamos entrar ali. Chuvinha gostosinha. Está calor, viu? Vamos entrar aqui no North Shopping. Maracanãú. Então já estamos de volta. Estamos voltando embora. Não gravei dentro do shopping. Porque shopping é shopping, né? Ninguém está aqui para assistir vídeo de shopping. E almoçamos. Estamos voltando. Minhas conclusões. Foi excelente o passeio. Tranquilo. Seguro. Bem agradável. Viemos ali em pé. Porque estava bem cheio o metrô. Mas tranquilinho também. Rapidinho. A gente chegou. E agora nós estamos voltando. Talvez agora a gente pegue ele um pouco mais vazio. Que aqui só tem duas estações até chegar na nossa. Coloquei no Google Maps. Para ver quantos quilômetros dava daqui a estação do iate. Dá 30 quilômetros. Uma média de carro. 45 minutos, tá? Aí você vindo de metrô. Se você tiver sorte. De pegar o VLT e coincidir com o horário do metrô. Você vai levar uma hora para fazer esse trajeto. E a Karen consultou ali no Uber. 45 reais daqui até a estação do iate. Então vamos aos valores. Veio eu, a Karen, a Duda. Gastamos 10,80 para vir. 10,80 para voltar. São 21 reais e 60. Se você vier de carro. 30 quilômetros. Um carro que faz aí uma média de 10 quilômetros por litro. Vai gastar em torno de 15 reais para vir. E mais 15 para voltar. São 30 reais de carro. E o Uber, 90 reais. Ida e volta. Então vamos supor que você precise fazer isso para trabalhar. Vale muito a pena. Porque para trabalhar é um valor de uma pessoa só. 3,60 para ir. 3,60 para vir. Sai aí por 7,20 reais. Então compensa muito. Vai depender do horário. Você precisa coincidir os horários para conseguir fazer em uma hora. Mas nós fizemos de lá para cá. Deu uma hora e 20 mais ou menos. Porque nós tivemos que esperar uns 20 minutos o metrô chegar. Então assim. Funciona excelentemente bem. Tanto na questão do horário. Quanto na questão da rapidez. Segurança. E também conforto. É muito confortável. Então vale muito a pena. Essas são as minhas considerações em relação ao VLT e o metrô aqui em Fortaleza. Em breve eu vou gravar então do iate indo até a Calcaia. Aqui nós estamos passando bem no polo industrial de Maracanãú. Então o metrô dá certo para quem vem de Fortaleza para Maracanãú. Nós estamos passando bem atrás de algumas indústrias. Estamos passando aqui atrás da Esmaltec. Então aqui é o polo industrial de Maracanãú. Fica pertinho da estação do metrô. na Calcaia. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Tamo junto. Valeu a nós. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau! 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 Obrigado.